O que é isto? Palmas! Claro que sim! E isso são para vocês! E porquê? Porque desde que eu tenho feito 5 vídeos por semana, o canal tem crescido de uma maneira incrível. Ainda há poucos dias tinha falado que tinha 13 mil subscritos, já vamos com 13 mil e 600 num lápis. E eu nunca pensei que fosse tão rápido e vocês distribuíssem de uma forma tão boa e crescido de... É o que eu digo, nunca pensei. Portanto, eu só tenho que agradecer a vocês e que isso dá uma motivação para fazer cada vez mais e melhor. E isso só devo a vocês. Ok? Vamos às histórias. O que é que eu tenho aqui? Vocês sabem quando vocês estão a mudar de casa, neste caso, o meu caso, mudei de casa recentemente, e a vossa esposa, ou a vossa mulher, ou a vossa namorada, a vossa amiga, a vossa mãe, começa a pôr estas coisas de incenso, para dar um cheirinho, para ficar tipo espaço zen, ou então aqueles óleozinhos pequeninos que vocês metem na entrada com um pauzinho para dar cheirinho. Vocês sabem? Vocês sabem. Ok. Eu decidi mudar isso. Eu pensei, como é que não há algo para casa um bocadinho mais inovador? Em vez destas coisinhas, ok, com incenso, o pauzinho e tal, eu quero mudar isso. Então, que marca é que eu escolhi para trazer um gadget para casa? Veja lá. Quem me segue já sabe qual é a marca, não é? Obviamente que é. Digam lá. Xiaomi. Xiaomi, obviamente. Então, o que é que eu trouxe? Eu trouxe um modificador óleo, que vai fazer tudo o que isto faz, isto faz de uma forma bem mais fixe, bem mais cool. Então, dentro da caixa, eu já estive a utilizar, portanto, já tirei da caixa, já estive a utilizar para me dar a minha opinião. E o que é que vocês têm que fazer? Porque há coisas aqui que eu não estava à espera, que era assim. Portanto, vamos por partes. Tirei da caixa, o que é que encontrei? Contrei isto. Aqui o aparelho. Encontrei o adaptador. Corrente. E também enviar um adaptador, porque eu sou de Portugal, Europa, e mandaram um adaptador correto, para que isto funcione na perfeição. O que é que tu tens que saber? Ou seja, isto tem 200 ml de capacidade. Então, eu pensei, vou comprar água, vou pôr óleo, e isto já dá um cheirinho espetacular. Errado. Isto tens que comprar uma água específica. Água destilada. Isto é aqui. Eu comprei uma água destilada, pensei ali, já vou gastar uma pipa de massa. Não. Água destilada nem custa nem sequer 1 euro. É menos do que isso. É menos de 4 reais. Não sei como é que é no Brasil, mas eu gosto de dizer em Brasileiro, os reais, porque tenho muitos seguidores brasileiros. Portanto, é muito barato. Eu comprei. E o que é que eu fiz? Pus a água aqui dentro. Entretanto, mostro-vos. Deixa eu ver se eu já não meto aqui água. Entretanto, meti água aqui dentro e esta água destilada, água destilada, não meto outra água, e vocês depois compram um óleo. Eu comprei aqui numa loja aqui perto. Um óleozito. Mete só 2 ou 3 gotas. Nada mais do que isso. São os fresquinhos pequeninos. E metem dentro disto aqui 2 ou 3 gotas. Entretanto, já tem. Eu não vou pôr mais, porque senão fica... E é que está. Mais uma dica. Vocês que usem isto, vocês pensam, é o fresquinho pequenino. Basta 2 ou 3 gotas. Nada mais, ok? Também depende do tipo de óleo que vocês meterem aqui. Este é óleo de laranja, mas há óleo de limão, há óleo de... Há óleo de tudo e mais. Há uma coisa. E as propriedades são diferentes. Ou seja, há determinados óleos que é para relaxar, outros são para antidepressivos, outros são oxidantes, etc, etc, etc. Portanto, tem uma grande variedade. Depois é fixe, porque vocês podem ter a vossa casa conforme ao vosso gosto, com o cheirinho a chegar a casa. É realmente muito interessante. Mas eu quis mudar. Eu queria ter algo tecnológico, já agora da Xiaomi, que fosse funcional. E que tal vermos isto a funcionar para vocês verem como isto é muito à frente. Então, vou ligar. ligado na ficha, o que é que vocês têm que fazer? Têm aqui vários botões. O ON, óbvio, isto começar a funcionar. E depois têm duas funções. Uma função, que é para deitar o fumo. Já agora... Já está a dar fuminho. Muito fixe. E, além do fumo, o que é que vocês podem fazer? Vocês têm a função sempre contínua, que dá para 6 horas contínuas, se estiver o tanque cheio, sempre para mandar este fogo, ou este, como se diz, este fumo, a dar este cheirinho para a vossa casa. Outra coisa, vocês têm a parte que não é contínua, que desliga e desliga. Portanto, é só selecionar aqui. Portanto, tem outro botão aqui ao lado. E ele dá um bocadinho e depois para. Dá um bocadinho e depois para. E aí dá para 12 horas. Eu recomendo que usem, eu pelo menos gosto de chegar a casa a ter este cheirinho, a ter esta essência. Ou então mesmo no escritório dá assim um aspecto mais género, mais relaxante. E realmente o cheiro é mesmo bom. Eu pelo menos escolhi aqui de laranja e o cheiro é mesmo muito fixe. Entretanto, pois tem outras funções. Tem a função do timer. Vocês podem pôr desde 1 hora, 3 horas, 5 horas ou 6 horas. Ou que é o seja, vocês põem isto a trabalhar e só querem que se gaste só uma hora de fazer este fumo. Imagina que têm amigos que vão chegar a casa e querem que esteja porque é que eles chegam a casa e dizem epá, dá um cheirinho impecável. O que é que vocês fazem? Basta uma horita, põem cerca de 15, 20 minutos antes deles chegarem e já começam a dar e metem um timer para parar a determinada altura. Portanto, é muito inteligente também. Outra coisa também é que tem luz. É que isto tem uma luz muito à frente. Aqui, agora que vocês estão a ver, não conseguem ver se calhar tão bem, mas eu já estou aqui a vos mostrar uma imagem em que, se vocês carregarem uma vez, ele fica sempre a mudar de cor. Tem 4 cores diferentes. Portanto, tem o roxo, tem o azul, portanto, vai mudando, ok? Se vocês carregarem outra vez no botão de, ou seja, o botão é um sol, portanto, vocês basta carregar e ele fica na cor que vocês querem. Imaginem que ele querem que ele fique sempre roxo ou fique sempre azul. Basta carregar mais uma vez e ele para de rodar as luzes e fica a mudar. Isto é fixe. Portanto, entretanto, pronto, é o que eu tenho para vos explicar em relação a isto. E outra coisa, isto é para determinadas zonas. Isto não vai ficar a vossa casa toda a cheirar a isto. Ou seja, imagina, eu vou pôr isto no hall de entrada de casa. Ou seja, quando eu entro em casa está o cheirinho que eu quero. Ou então, vocês podem, por exemplo, puxar o vosso escritório. Porquê? Porque isto é para uma zona, só para um assoalhado, para um quarto, para um hall de entrada ou uma sala. Portanto, já sabe, isto não é para a casa toda. Dá para um sítio em específico. Ele não tem força para isso tudo, ok? Portanto, é um produto que é bastante barato. Ou seja, podem ver na descrição o preço que ele tem, etc. Onde é que eu mandei. E entretanto, pronto, acho que não posso dizer, não tenho mais nada para vos dizer. Já vos expliquei a minha review. É que eu gosto de fazer unboxing, mas gosto de dar o feedback real das coisas. Em que realmente eu usei vários dias em que eu tenho a noção de se é bom, se é não, se o que é que acontece, se o que é que devem fazer. É que, se vocês não terem, por exemplo, água normal, isto mais tarde não mais teria a estragar e não convém. Portanto, ainda bem que isto, avisos que isto é que é uma água destilada, é barato. Compre um óleo e fiquem com a casa em modo zen. E eu despeço-me em modo zen. Não gostei deste filme. Vou repetir outra vez. Despeço-me em modo zen. O que eu sou? Obrigado.